Ninguém. Fomos falados por virilheiros? O quê? Não acredito que Jim Hopper caiu numa emboscada. Sei, mas e os homens de Hopper? Nem sinal deles. Continue no rastro da guerra. É hora de mostrar do que somos capazes. E ficar aqui. Entendeu? Entendeu? Chega! Você não vai nada. Muita guerra! Vamos! Mataram um dos reféns. Combustível. Muita guerra! O que é isso? 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 apareço! O que é isso? Ah foarte apaanco! Ah! Ah! Blake. O que é isso com ele? Mac, olha para mim. Nada. Sargento. Sim. Procedimento defensivo naquela colheira. Obrigado, Sargento. Ele era meu amigo. Adeus, irmão. Repita, Águia Uno. Repita, Águia Uno. É entendido, Águia Uno. Dylan, peças descartáveis. Isso faz parte do serviço. Eu só vi um dente escamuflado. Ele desapareceu. Nada. Nada neste planeta poderia... O primeiro quarto é seu. O primeiro quarto é seu. Depois você pode descansar. O que passou aí? O que foi a Loquevista? A selva veio aqui levar ele. Billy. Tem alguma coisa aí esperando por nós? Vamos pegar-nos. Você ainda não entendeu, não é, Dylan? Lembra-se daquela noite horrível? Lembra-se? Todos... Sem um arranhão, sem um maldito... Vou escrever seu nome nas costas dele. Vem aqui. Vem aqui. Vem! Droga! Você matou um porco. Droga! Olhe para ela. Está muito assustada. O corpo de Blades apareceu. O porco deve ter neutralizado as armadilhas, Billy. Porque não há outros rastros. Veio só pegar o corpo. Está matou. Está usando as árvores. O que você viu? Ontem. O que era? Mas... Mas... Os roques foram mortos por um maldito camaleão. Está querendo fazer graça com a gente? Ah, não. Sabe disso. Fica a 20 ou 30 quilômetros. Acha que o helicóptero irá esperar? Dylan, vamos enfer... Deve ter sido ferido. O sangue dele ficou nas folhas. Sim. Deve ter sido ferido. Vamos ver os cabos das armadilhas. Talvez ele não veja isso. Esta é a única passagem. As velhas da vila fizeram o sinal da cruz e ficaram sussurrando coisas. Aparece. Eles foram achados sem a pele. E às vezes... Quer dizer o demônio que faz dos homens os seus troféus. Então, o que vamos fazer? Jogar isca. Jogar isca. Jogar isca. Mec! Mec! Pegue o poço. Não vai conseguir acabar com ele. Vá para o maldito helicóptero. Ele está bastante machucado, Major. Estou assim. Vamos, vamos. Eu tenho tudo que eu gosto Mas eu vou me divertir É com você Mac Agora podemos a você Quando estiver cercado, você pega ele Temos como Vamos, rápido Ah, junto Mac Vem, poxa Vem ali, vamos embora 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 Vem ali Vem ali, vamos embora 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 Vem ali, vem ali Vem ali, vamos embora 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 Por que rejeitou? O que vamos fazer? Aquela alta autoridade é muito importante. Por isso você foi chamado. Continue. Serviço simples. Tem em nós. Eu vou com você, Dutch. Recebemos ordens, Major. Uma vez alcançado o objetivo, Dylan irá avaliar a... Será sem cobertura, Billyão? Isso é uma viagem só de ida. Após cruzarmos... Entendido, meus dois. Ei, Billy! Está bem, por que meu sexo é enorme? Só tem normalista por aqui. Esta droga aqui torna você um dinossauro. Eu e o Dutch temos um cada um. Bem nojento, hein? Estamos no ponto de descida. Acaba disso, Dutch? Você nunca foi muito esperto. Boa sorte, pessoal. Boa sorte, pessoal. Boa sorte. Boa sorte,ありがとうございました. Boa sorte. Boa sorte. Rastreador térmico. Tem outra coisa, Major. Não se trata de um exército. Rastreador térmico. Um aparelho sofisticado para a rua. Cóptero. Mas não foi só isso. Como assim? Seis homens. O que é que você acha? Seguidos por homens com equipamento americano. Lembra do Afeganistão? Tem outra coisa. Jim Hopper. Eu não sei, Dutch. Isto não é humano. Nem... Foram esfolados por virilheiros? O quê? Não acredito que Jim Hopper caiu numa emboscada. Sei, mas e os homens de Hopper? Nem sinal deles. Continue no rastro da guerra. É hora de mostrar do que somos capazes. É hora de mostrar de world e Satanás caught. É hora de mostrar o que está acontecendo. Não... Não, não... Não, não. Não, não. Não, não... Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. E ficar aqui, entendeu? Chega! Você não pode nada. Guerra! Mataram um dos cafés. Combustível. O que é que ele está fazendo? O que é que ele está fazendo? Não! Vamos lá! Vamos, vamos lá! Descobre! Vamos ter o certo! Cuidado! Vá! 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 Vamos! Adivinha quem chegou? Pegue-os! Encontramos outro cara, só que também está morto. Outra coisa, Major, tivemos sorte. Os caras que queimamos, conselham os homens para partir. Sim. E um carrapato. O que é isso? Está sangrando muito? Dá para se abaixar? Uma telezinha. Nós pegamos. Acho que você está procurando isto aqui. Sua gente para fazer o seu serviço sujo. Nós evitamos uma invasão de peso em três dias. Que história contou ao Hopper? Nós estamos procurando esse lugar. Sordas era recrutar alguém capaz de aliquilar aqueles canais. Aí então inventou uma história. Você sempre foi da minha total confiança. Eu acordei. E eu usei você para que o serviço fosse feito, entendeu? E eu não faço esse tipo de serviço. Major! Major, estamos metidos em... Quanto tempo? Meia hora, talvez me engano. Diga ao Mac que partimos em cinco minutos. Sim, senhor. Ela vai passar esta hora de diante ou vou ter o que fazer? Os dados afirmam que estamos em perigo. O único jeito da gente ser... Porsche, a dianteira, acelerado. Dylan! O que é? Vem cá. Vem cá. Para ela. Puxa, mas que sexo grande. Mais que sexo grande. E a fez e ácu. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mec. Vem proche, vem. Vem ali, vamos embora. Vem proche, vem. Dá-me a mão. Corre! 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 Vem proche, vem. Amém. 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 Sangracana. Amém. 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 Você é muito feio. Amém. Bem. Vem cá me matar. Amém. Eu estou aqui! Vem cá me matar! Quem é que você é? Peguei um! Conseguir! Meu Deus!